Olá, sou Lauren Escobar, da estúdio Lauren Escobar, sua escritora, tem dois livrinhos publicados pela livraria Cultura e pela Amazon, sou escritora espiritualista, entre outros. Eu escrevo, desenho, conto histórias, compõem, conto, eu conto pra criança e canto hinos. Vamos iniciar o livro de Ezequiel, capítulo 1, A Visão dos Quatro Querubins. Deus, aconteceu no trigésimo ano, quinto dia do quarto mês, que estou eu no meio do exilado, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e tive a visão de Deus. No quinto dia do referido mês, no quinto ano do cativeiro, o rei Joaquim veio expressamente a palavra do senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote da terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do senhor. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem, como com fogo, a resolver-se, e resplendor ao redor dela, em meio disto, uma coisa como um metal brilhante que saía do meio do fogo. Do meio desta nuvem saía semelhança de quatro seres viventes, cuja aparência esta tinha de semelhança de homem, cada um tinha quatro rostos, como também quatro asas, as suas pernas eram direitas, A planta defuja os pés, como de um bezerro, e luzia como brilho de bronze polido. Debaixo das asas tinham mãos de homem, aos quatro lados, assim, todos os quatro tinham rostos e asas, e essas se uniam uma a outras, não se viravam quando iam, cada qual andava para sua frente, a forma de que o rosto era como de homem à direita, e quatro tinham rosto de leão à esquerda, rosto de boia também, rosto de águia. Todos os quatro, assim, eram seus rostos, suas asas se abriram, em cima, cada ser tinha duas asas unidas, cada um a outro, outras duas cobriam o corpo deles, cada qual andava para sua frente, para onde o espírito havia de ir. Iam, não se viram quando iam, o aspecto dos seres viventes era como carvão em brasa, e semelhante de tochas, o fogo corria esplandecente, por entre os seres e deles saíam relâmpagos, os seres viventes ziguezagueavam a semelhança dos relâmpagos. A visão das quatro rodas, vi os seres viventes, e eis que havia uma roda na terra ao lado de cada um deles, o aspecto das ruas, das rodas e suas estruturas eram brilhantes como o berilo, tinham as quatro as mesmas aparências, cujo aspecto e estrutura eram como se estiveram uma roda dentro da outra, andando elas, podiam ir em quatro direções e não viram quando iam. As suas cambotas eram altas e metiam medo, e nas quatro rodas as mesmas eram cheias de olho, e ao redor, andando os seres viventes, andavam as rodas ao lado deles, e levando-se eles, também elas se levavam. Para onde o Espírito queria ir, iam, pois o Espírito os impelia, e as rodas elevavam juntamente com eles, porque nelas havia o Espírito dos seres viventes. Andando eles, andavam elas, e, parando eles, paravam elas. E levando eles da terra, elevavam-se também as rodas juntamente com eles, porque o Espírito dos seres viventes estava nas rodas. Sobre a cabeça dos seres viventes havia algo semelhante ao firmamento, como cristal brilhante que metia medo escondido por sobre sua cabeça. Por debaixo do firmamento, estavam estendidas as suas asas, e de um em direção ao outro, cada um tinha outras duas asas, como o que cobria o corpo, e um, e de outro lado. Andando eles, ouvi tatalar as suas asas, como um gido de muitas águas. Como a voz do Onipotente, ouviu o estrondo tumultuoso, como o troféu do exército. Portanto, parando eles, abaixaram as asas. Veio uma voz de cima do firmamento que estava sobre sua cabeça. Parando eles, abaixaram as asas. A visão da glória divina. Por cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça, havia algo semelhante a um trono. Como uma safira, sobre essa espécie de trono, estava sentada uma figura semelhante a um homem. Viu-a como um metal brilhante, como fogo ao redor dela, e desde os seus lombos, e para cima, e desde os seus lombos, daí passou.